Você vai ver nesta edição, polícia e órgãos da Prefeitura de Teoflotone fecham casa de permanência de idosos na cidade. Existe a suspeita de que os moradores eram vítimas de maus tratos. Em Caratinga, militares prendem suspeitos de ter matado a mulher em outubro do ano passado, no distrito de Sapucaia. Antes de ser preso, o suspeito tentou enganar os policiais dando o nome falso. No Vale do Arço, o projeto no setor agrícola ajuda agricultores de Belo Oriente. E você, está cansado da chuva? Segundo a previsão, deve vir mais água para a região leste. Vamos falar, inclusive, da chuva que atingiu o governador Valadares Agorinha. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record.